E aí meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês desfazendo a mochila dos babies Então espero muito que vocês gostem e vamos para o vídeo Eu vou mostrar pra vocês desfazendo a mochila dos babies Mas antes eu vou mostrar eles Os babies já chegaram da creche E eles estão aqui dormindo, eu já dei banho, olha que fofura Já eu vim segurando o paninho E a Pietra Eu já dei banhozinho neles Aí eles já almoçaram e agora estão dormindo Agora eu vou mostrar pra vocês desfazendo a mochila Gente, vamos lá, né, começar a desfazer a mochila Eu já abri aqui Vou pegar o caderninho deles, mas eu acho que eles não fizeram nenhuma atividade Como hoje é o primeiro dia, né Aí eles brincaram, olha Olha, eles não fizeram nada E os da Pietra também Tem esse livrinho aqui, pra quem assistiu o vídeo da rotina do Gaio e da Pietra para a creche Eu mostrei, né, que a escola pediu um livrinho E eu coloquei esse aqui, ó Do banana de pijama Bem legal Eles gostam, né, gente, de ficar olhando Os desenhos Olha que fofura Aí, eu coloquei aqui Colocando lápis, né Agora vamos ver A lancheira Então vamos lá Gente, eu vou começar pela mamadeira Eu mandei, gente, a água deles aqui na mamadeira E eu acho que tava até aqui Então, olha, o Gaiozinho tomou a agulha Deixa eu ver a da Pietra Ela também tomou Agora, né, vamos Para a parte da lancheira Essa aqui é do Gaiozinho Eu mandei uma bananinha E um biscoitinho de agarana pintadinha E eu achei umas bolachinhas maria, gente Eu não tô lembrada Mas aí Ele comeu tudo Olha, sobrou só um biscoitinho E eu tenho mandado também E eu tenho uma bananinha E eu tenho uma chocolatada Então, o Gaiozinho tomou todinho Pra ser Aí depois eu jogo O da Pietra, gente Eu tenho mandado É uma maçã, né Um pedacinho Um pedacinho de maçã Sofim E um cookie Vamos ver se ela comeu Todinha Olha, ela comeu a maçã Comeu as rosquinhas Foram duas rosquinhas que eu mandei O cookie O cookie Tá aqui E o iogurte Ela não tomou, gente Olha, tá cheio Vou colocar aqui na geladeira Aí eu tenho mandado Aí eu tenho mandado também Mandei também Uma roupa reserva, né Eu mandei esse bode aqui Para a Pietra Mas ela não precisou usar Eu tinha mandado também Duas traldas descartáveis E eles usaram Se você não viu Se você não viu o vídeo Arrumando a mochila E a rotininha Eu vou deixar na descrição Pra vocês não assistirem Eles chegaram bem cedinho, gente Eu acho que uns 9 9,40 Como hoje é o primeiro dia, né De creche Aí eles tem que se adaptar Então eles saem mais cedo Agora, né Eu vou guardar aqui Os caderninhos deles Na mochila Vou levar essas mamadeiras aqui, né Pra ver Pra lavar A lancheirinha também A gente tem que lavar Pra eles levar A banho Os brinquedinhos também Vou guardar aí A mochila Vou guardar essas roupinhas Gente, também Olha que eles não usaram E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu acho que vai ficar Um pouco curto Mas espero muito Que tenham gostado Já deixa seu like Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Tchau 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 Obrigado.